Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai preparar uma receita de farofa natalina pra acompanhar os outros pratos da ceia. E como essa semana a gente fez várias receitas utilizando a jaca verde, eu queria mostrar pra vocês uma das mil formas que a gente pode utilizar o caroço da jaca. Dessa forma não tem nenhum desperdício e a gente come quase tudo da fruta mesmo. A única parte que não é comestível é a casca. Além de super baratear a farofa, porque veganos, vegetarianos, geralmente gostam de usar a jaca pra fazer bastante receita que tem no natal. Então os caroços de jaca serem uma coisa que já iria pro lixo. E a gente tá na época de jaca, né gente? Pra usar o caroço de jaca você pode usar a jaca verde ou a jaca madura mesmo. O importante é você cozinhar pelo menos os caroços. Mas se você não quiser utilizar o caroço de jaca nessa receita, não tem problema. Você pode utilizar outras castanhas ou então nem utilizar castanha nenhuma mesmo. E fazer com outro substituto, como cenoura ralada, qualquer outro vegetal da sua preferência. Essa receita é mais uma base mesmo pra ensinar pra vocês como fazer a farofa, que é um prato tão tradicional, não só do natal, mas na mesa do brasileiro. E que não leve nenhum ingrediente de origem animal. Pra começar a receita, a gente vai precisar de caroço de jaca já cozido por pelo menos 15 minutos. A gente só vai precisar de cerca de meia xícara de chá das sementes. Depois disso, vamos retirar a pelezinha que fica em volta do caroço e cortar ele em pedacinhos. Aí é só refogar em fogo baixo meia cebola cortada em rodelas ou picada, da forma que você preferir, em óleo vegetal até ficarem transparentes. O óleo é o que vai dar a gordura da farofa, então é importante manter pra ela não ficar seca. Depois adicionamos meio pimentão vermelho pequeno cortado em cubos. Adicionamos também os temperos, que nesse caso é o açafrão, pra dar uma corzinha pra farofa e a páprica picante. Misturamos tudo e acrescentamos o caroço de jaca. Misturamos bem e deixamos ele pegar bem o sabor dos temperos e dos vegetais refogados. Acrescentamos o sal e entramos com a farinha de mandioca. Já mexendo bem pra não queimar, se misturar com os outros ingredientes e sugar bem a gordura do óleo. Podemos usar também a farinha de milho no lugar de mandioca que fica ótimo. Nessa hora você pode provar pra acertar o sal se quiser. Por último acrescentamos a salsa fresca e deixamos ela murchar por uns 2 minutinhos. Essa salsa veio da hortinha caseira que eu ensinei pra vocês aqui no canal que plantei usando as sementes da Top Seed. Viu como praticar a plantoterapia com temperos caseiros é fácil e recompensante? Pra saber mais dicas pra sua horta doméstica ou sobre a prática de plantoterapia, é só acessar o site que tá aqui na tela. Esse site é parte de uma campanha que a Top Seed, que é uma marca com mais de 60 anos de experiência no mercado, criou pra disseminar e desmistificar a prática da plantoterapia. E esse foi o resultado final. Lembrando que vocês podem usar outros vegetais se quiserem aqui nessa farofa. Essa receita é só um guia mesmo. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.